Bom, nós estamos em meio à Semana Nacional dos Museus. O evento prevê uma série de atividades e vai contar com a participação de 1.250 instituições em todo o Brasil. Em Passo Fundo, o Museu Histórico Regional organizou uma conversa sobre o universo dos índios caingangues. A proposta é valorizar e divulgar os museus brasileiros. O tema da 11ª edição é memória e criatividade igual à mudança social. Em Passo Fundo, o Museu Histórico Regional organizou um diálogo para falar sobre a cultura indígena. Uma proposta também para trazer um pouquinho, para mostrar o que o indígena está fazendo hoje, para desmistificar um pouquinho essa questão de que o indígena é preguiçoso, que o indígena não faz nada, está marginalizado, e mostrar a produção através da arte. A convidada foi Suzana Caingangue, advogada, mestre em direito na área de patrimônio material indígena e representante do ponto de cultura Raízes Caingangue, em Ronda Alta. Falando um pouquinho sobre o grafismo e as marcas tradicionais do povo caingangue, relacionada então às duas metades, a camé e caidru, que decorrem de dois irmãos gêmeos e essa dualidade vai estruturar toda a sociedade caingangue. O ponto de cultura Raízes Caingangue funciona desde 2006 na Reserva Indígena de Serrinha e tem a proposta de valorizar a cultura caingangue, o terceiro maior grupo indígena do Brasil. No espaço, os descendentes têm uma formação escolar indígena, onde fortalecem a língua, a música instrumental, o canto, a dança, a pintura e o principal, o grafismo. A história caingangue, ela traz essa registra, essa diferença entre os irmãos, mas que são diferenças que vão caracterizar a sociedade caingangue, que é uma sociedade dualista, e que são metades complementares ao mesmo tempo. Por exemplo, um dos irmãos, então, ele seria um irmão mais robusto, dessa metade sairiam os guerreiros, da outra metade a gente teria mais os intelectuais, então, da onde decorrem, por exemplo, os cuian ou pajés.